Primeiro, o ministro da Rua com a esposa Isabel Ferreira simuou na vacina doze da Rua e a residência Farol sexta semana. A fim, simu vacina da Rua pela população doma, a toda a dúvida não está onde participa na campanha de vacinação e a faça na BD e a vacina completa, mas é muito bom o movimento livre. O ministro da Saúde, o ministro da Saúde, o ministro da Saúde e o profissionais da Saúde. O ministro da Saúde e o Profissionais da Saúde é Mas para o Label Sol não é condição ainda mais. E tem a cooperação e o processo de vacinação nacional, nem a campanha, nem é importante lá. Também lembra que a Ossipa e a Iná-Mansira continuam a ajudar na FAT. E o conteúdo deles, o resultado, a semana, e o número só, a participação só, não é de aclarar. O governo continua na FAT, há o esforço outro para ajudar a profissionais de saúde. E isso é determinado lá, o processo ainda não é lá, o que salva a minha vida, normaliza a minha nação, não recupera a minha economia, facilita a recuperação da minha economia. Também é lá, a vida é parada, a vida econômica é parada lá, não é? E eu contentei a participação do cidadão. O governo, o Ministro do Saúde, se esforço macaz. O governo, o governo, o governo, o Brasil, o Brasil...